Música O projeto de lei que altera o regime de tributação para fabricantes de produtos têxteis foi debatido em audiência pública da Comissão de Tributação da Alérgio. A proposta inclui o comércio varejista no benefício. O governo do estado terá 30 dias para apresentar um estudo mostrando os impactos financeiro e econômico do projeto nas contas estaduais. O projeto que tramita na Alérgio quer alterar a chamada Lei da Moda, aprovada em 2003 e que reduziu o ICMS para o setor de 19% para 2,5%. Entre as mudanças da nova proposta, que está prevista para vigorar até 2032, está a extensão do benefício fiscal para o comércio varejista quando for da mesma empresa fabricante. O gerente jurídico e tributário da Firjan defende uma tributação diferenciada para o setor varejista, já que a medida poderá trazer consequências negativas para as indústrias. Nossa preocupação grande com essa extensão do setor varejista é garantir que os empregos vão ficar no Rio de Janeiro. Por quê? Se qualquer varejista, ainda que ele esteja ligado pela indústria, ele puder vender com esse incentivo, é a grande chance das empresas começarem a importar ou comprar produtos de outros estados e venderem no varejo com essa tributação reduzida. É muito mais fácil a indústria encontrar dificuldade competitiva com outras indústrias de outros estados do que o varejo, porque o varejo está ali na rua e ninguém vai para outro lugar para fazer uma compra. O projeto está tramitando um regime de urgência na Alerje, motivado pelo estado de calamidade pública da cidade de Petrópolis, afetada pelas fortes chuvas. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo, o comércio varejista da região, que ainda não se recuperou, vai precisar de tempo e apoio fiscal, como o do projeto, para isso acontecer. A lei têxtil é para os 92 municípios, então o Petrópolis já está incluído. A gente quis trazer a questão da venda a varejo, que passou a ser um drama específico de Petrópolis, porque a sua principal rua, que deu a Petrópolis o título de capital da moda, é a rua Tereza. E a rua Tereza, praticamente, todo o comércio varejista foi liquidado. O advogado Moacir de Oliveira, que participou da audiência pública, sugeriu a existência de uma inscrição virtual no sistema do governo, como um caminho temporário para a recuperação dos varejistas da rua Tereza. Eu uso um conceito comparativo com a nota fiscal eletrônica. Eu vivi a transição da nota física para a nota eletrônica. Não existe mais a nota fiscal. Ela é uma informação digital, está no computador virtual. A gente imprime até uma nota, que é o DANF. Esse mesmo conceito você faz para uma situação temporária, uma inscrição que não precisa fisicamente atrapalhar a indústria beneficiária da lei 6331. Você cria uma situação virtual e temporária para suprir, ajudar alguma situação como essa. O governo do estado, que defende a realização de um estudo apontando os possíveis impactos na arrecadação, terá 30 dias para apresentar o documento à comissão. Pode haver perdas de receita acentuada para o estado e nós não temos esse impacto. Então, o que nós decidimos é fazer uma segunda audiência pública daqui a 30 dias, em 26 de abril, onde a Secretaria de Fazenda trará o impacto financeiro dessa legislação na receita, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o impacto econômico e o ex-auditor fiscal e advogado, Moacir, vai trazer especificamente uma sugestão em relação a como deveriam ser as inscrições do ICMS para a venda a varejo, que poderia ser uma alternativa à proposta apresentada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.